Oh, olha, olha, porque o Renan tá empurrando o style aqui? Mano, desse jeito não tem jeito, Renan. O que você tá fazendo, cara? O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo aí, homem? Eu quero ir pra lá. Você tá passando minha frente aí, ué? Eu vou pecar a bala, Fabinho. Eu vou pecar a bala, Fabinho. Aí. Precar a bala. Só queria saber porque um tá empurrando o outro, só porque acabou a colheita. Eu acho que quando agora é escravar as máquinas, eu vou me usar. Ah, vai. Pra não descarregar e não quer deixar, Fabinho. Olha pra você ver, Renan, sai da frente, cara. eu quero descarregar a coletadeira ali cara vou te levar lá irmão, vou te dar uma ajuda, homem é para o outro lado, é para guardar a coletadeira vou lá guardar, estou falando de descarregar, acho que a minha já descarregou o tempo que vocês estão brincando eu estou tentando descarregar, o Renan não quer deixar, duas bonecas, vou botar para descarregar estamos aqui para mais um dia de trampo, fiquei sabendo que a gente finalizou essa coleta, super simulação aqui rapaziada, tentando descarregar aqui simulação a mil, só que não né, só 100% aqui galera, sejam bem vindos a nossa nova série aí rapaziada, simulando ao extremo aqui, onde a gente simula a vida real, onde não acontece nada de errado destruição de veículos, BNG Drive, ah maluco, desse jeito não tem jeito, mas galera, que top que foi essa safra hein mano foi boa cara, foi boa, foi top também, eu também vi que foi boa, a safra não falou mal de ninguém não falou mal de ninguém, mas mano, falando em safra, cara, agora que eu fui ver, foi muita sorte que eu consegui finalizar essa coleta esse time por quê? por quê? cara, o meu diesel está piscando ixi, rapaz, 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 é mas aí não tem como, o cara volta para trás e... ô Fuguem, o que você está fazendo mano? colocar barra de corte embaixo das árvores, que ainda não tem galpão para barra de corte beleza, beleza é isso é verdade mano, tipo, você descarrega o lugar aqui deixa de baixo, desigade eu lembro que no FS19, tem uns barracão que você consegue guardar barra de corte, suspensão do elevador, cara acho que tinha esse aí É verdade, é verdade, eu vi isso aí também. Mano, eu vou lavar minha quesona aqui, acabou a safra. Ó, caramba, o que que é isso? Tá me cuidando por trás, rapaz, dá para ver eu junto, não. Mas o que que é isso, rapaz? Que esses dois tá me prendendo? Que safado, ele me prendeu, mano. Vai, eu vou sair. Sabe o que eu lembrei disso aí? Jogou o bomba ermê? Já. Você perpreendiu os caras com as bombinhas, não tinha como escapar. Ah, beleza. Tem tudo a ver com a máquina agora. Não, não. Nossa, mano, agora que eu fui entender a piada, mano. Você jogou na bomba ermê? Já, foi a piada. É mó legal, pô. Agora que eu fui entender a piada da bombinha, tá ligado? Ele não soltou essa piada do bomba ermê. Não acredito. Eu soltei. Pior que ele soltou mesmo. Ele solta aquela pera lá, né, mano. Ah, essa foi legal, vai falar com o que foi legal. Foi divertida, foi divertida. Foi legal. Essa não foi que as piadas ruins que é boa. Pô, falando em coisa boa, falando em coisa boa, tem silagem carregada nos caminhões em cima ainda, será? Rapaz, eu acho que tem, mano. Falando nisso, eu fiquei sabendo que o Fabinho aí, ele não trabalhou com nós na silagem, ele quer fazer mais um... Mais um trampo aqui, né, na real. Não vai mexer mesmo? É? Trampo? É, com a silagem, mano. Você falou que ela veio pra mãe? Ó, eu que vou trabalhar com a minha da Sheila hoje. Agora, você tá hoje vai de rosinha. Ui, vai, amiga. Eu vou de rosinha, amiga. Caraca. Que isso, ele leva jeito. Então, galera, na moral, mano, pra gente poder trabalhar com silagem novamente, a gente vai ter que descarregar esse silo, né? Vai, vai ter que tirar igual a silo. Mas, na verdade, tem preço? Tem não, véi. Será que tem? Acho que tá enchendo o caminhão. Não, tá bom ainda. Lá na fábrica de biogás. Não, na verdade, eu lixo. Ah, oi, Staley. Outra coisa. Pro pessoal que não tá acompanhando a série, nós vamos mexer de novo aí com a silagem, porque, na real, quem mexeu foi vocês. Aquela vez eu tava de viagem, ainda tô, né? Só que eu não consegui rodar um jogo pra jogar junto, né, mano? É verdade. E, mano, vamos vender dessa vez no biogás, cara, pra fazer diferente? Ah, vamos também pra isso. Cara, eu tenho que esperar a minha carregar aqui primeiro, mano. A minha? A minha tá trabalhando pra nós? Só um minutinho, Renato. Não, a minha não. Poxa, foi só até 97%. Será que não deu que chegar o espaço ali, né? Será que ela parou de pegar ali? É, ela parou. Eu não vou esperar ninguém, não, rapaziada, porque eu vou bastante no gás, né, mano? Ah, mano. Eu sei que a gente tem que finalizar essa polícia. Tem que ligar aqui, né, mano? Não, ela tava puxando. Tem que ligar as duas, qualquer? Não, mas então eu vou desligar ali, mano. Vamos lá ver. Eu acho que você vai ter que empurrar, vai ter que empurrar mais pra trás, Renato. Mano, eu quase que apotei o caminhão da filha, velho. Eu não tô dando pra ligar, não, Stanley. O que que deu? O que? A Stanley não quer ligar, não, mano. Não, não tá ligando. Aham. Não, aquela outra do outro lado ali, não. A outra parte que ligou. Uma ligou e a outra não, né? Caramba. Caramba. Desengata elas e tenta ligar lá manual pra você ver. Manual? Você liga. Tenta aí, se não der, eu vou tentar. Tenta ligar manual lá. O que que faz pra ligar no manual? O pior é que essa Scania ficou bonitona, galera. Você é louco, mano? O chavão, né? O que que faz pra ligar ela? Ah, é só ligar, entra na outra aí e liga. Ninguém encheu. Encheu? É, a boca encheu agora. Eita. Ai, eu achei que era igual o meu mapa, mano, que a cancela não tinha física, velho. Que de cara, né, o negócio. Põe meu scanner fazendo favorito, Fabinho, que eu vou lá encher a concha de novo, pá. Pô, mas aí, como é que eu vou passar aqui? Galera, só temos um problema no biogás, eu acho que precisa do carregadeiro pra descarregar. Será? Vério? Aham, é porque é em cima do negócio, vamos ver. Mas, peraí, você foi no biogás vender? Foi. Se precisar, é melhor não vender no fardos mesmo. Na volta com fardos, mano. Não, que vende. Vamos ver se vai ter limite de 219. Descarregando. Fica, fica na onde, o VGA? Cara, fica perto da cidade aqui. Fica perto da cidade? Vai pra lá. Mano, mas nem tá descanhando o meu scanner, velho. O que é que tem que botar dando? Olha, deu ruim, mano. Eu não acho que não tá pegando o alcanço ali, hein. É, eu acho que tem que colocar a esteira pra trás, Renan. Por causa que pra mim tá mesmo problema antes, velho. Graças a Deus, ela não vai, ela fica presa ali, né? Tem. A gente tá bem igual. Deixa eu ver aqui. Que banho, velho. Pra desacomprar isso aqui. Mano, deu pra descarregar tudo aqui, velho. Foi igual em 2019 que você descarregava. Você lembra que tinha limite? É. Não, viu, guys? É. Descarregava tudo aqui que deu tudo. Foi tudinho? Foi. Não. Vamos chegar lá pra ver. Nossa, velho. Que top que tá o Mercedão aqui onde eu parei, mano. Meu Deus. Mas esse Mercedes ficou bonito, cara, desse jeito, mano. Isso é louco. Pra moral, velho. Que coisa mais linda essa... Eita, tem um trator bem no meio da nossa passagem, né? É, eu desviei dele. Eu tenho que desviar. É isso aí, Fabinho. Tinha acabado ali o bagulho, mano. Tava longe, né? Calma. Percebi, por acaso que ele não queria puxar aquela hora, Renan. Mano, eu tô no gás com essa escana, vem ser louco, mano. Não, cuida que eu vou pegar a salta agora, ô, Stalin. Tá, beleza. Aí, do nada, nós pegamos e se dá uma peixada, uma beijada, hein. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Ah? Olha bem, né? Olha a contrabão. A culpa foi minha, é eu que invadi. Ai, ai, tu tem que esperar, ó. Esperar aqui, ó. Beleza, agora fiquei preso. Ai, que peixado. Nossa, o Stalin deu uma grudada bonita agora aqui, Renan, na cara do outro. Que isso? Ah, eu fui na minha mão. É. Tá certo que eu precisava, pra eu poder vir um pouquinho mais devagar, né? Mas cê sabe que o importante é o que importa, né, galera? Exato. No final das contas, tudo deu certo. E eu tô aqui pelejando com esse negócio aqui, viu? Vamos, tá devendo até o corpo, a Sheila. A Sheila. Vou arrumar a escana aqui, endereitar ela agora. Laver. Quantos caminhões, será que não dá pra comprar com essa escana dessa desse aí? Nossa, pensa. Conseguiu fazer funcionar? É caro. Mano, não tá funcionando por enquanto aqui, tá ligado? Tá, ele deixa ficar na esquerda ou na direita? Beleza, eu tô meia hora aqui arrumando o bagulho pra mim, carregando a escana, pega e mete a escana dentro de baixo. Eu piquei a bala. Ué, mas eu achei que cê tinha me carregado de onde? Ah, tô muito carregando disso aí. O que é que cê tava tentando fazer? Tava malabrando. Ó, mano, eu tava arrumando a sisteira, velho. Não tava pegando o celularinho mais. Aí tu tava lá atrás que a escana... Ah, não, não, aí foi filantraio, mano. Eu fui na frente dele, Fabio. Aí a escana da cheira. Ó, mano, cara, que rebelde é essa, velho? É um rebelde. Eita bexiga, nossa senhora que lindo. Hoje o longo da gameplay vai ser vacilão. Isso, o rebelde. Galera do céu. Fiquei 10 minutos só mexendo com o bagulho e ir pra arrumar pra encher meu scanner. O cara vem na hora que eu arrumou e mete a escana dele na frente. Cala a boca. Eu vou descarregar o pré-sal, velho. Estar em que mandou. Acho que é ele. Ah, combinou, velho. É, ficou bem, velho. Hoje que vai pra eu vender aquele BGA, estarei. Cara, tem uma máquina aí, Fabio, que ela parece... De ré? Fui de ré? É, eu fui de ré e deu certo. Tem que ver se o teu tá pra descarregar atrás, né? Ah, o meu apareceu do lado pra apertar aí. Vou apertar. Nossa, ô, mano. Vocês viram? Saiam muito de letra A e parece uns cocôzinhos, mano. É porque, né? A pessoa que converteu esqueceu de colocar a acessora. Ih, deu limite no BGA, mano. Deu limite? Não. É maior que o do outro, pelo jeito, né? Posso converter lá com fardos? Ah, pode. Vou vender lá, mas pera, né? Limite, gente. Limite deve ser de 50... Não, mano. É mais, porque eu entreguei 60 mil litros. Pode ser. É só mais... Estamos hoje só trabalhando com a pá, então, rapaziada. Hoje, o negócio foi ser só trabalhando com a pá e com as esteiras aqui. Bom, gente. Bom, pessoal que não manja muito de farming, rapaziada. A gente tem essa questão dos instrumentos agora aqui no farming. A gente gosta. O que é isso aí, né? Vamos lá, vamos nós ainda mais uma carga. Enquanto isso, mano, eu coloquei a bazuca pra descarregar também. Tinha só a janela. Olha, olha que caro, meu. De vez de pegar o meu escano ali pra ir enchendo também, né? Não, vamos agilizar o serviço, né? Olha lá, olha lá. Ele foi embora, cara, deixou o meu escano aqui, ó. Olha, que vagabundo, mano. Vou ficar vagabundo. O Renan não quer trabalhar, Fabinho. Ele acha que eu virei manobrista de ponta. Sorte sua que eu ajudei a carregar essas câmeras todas suas aí, rapaziada. Eu não sou nem flanelinha, nem manobrista. Nada contra, mas aqui agora eu tô trabalhando de motorista pra Sheila Belavera. Agora o Stally é da transportadora da Sheila. Eu prefiro ficar com a Sheila do que com você, Renan, obedecer ela. Porque ela vai pagar melhor que você. É verdade. Ah, não digo, não. Beleza. Transmalaquias versus transportadora da Sheila. E a filha da Sheila, mano? Será que a filha da Sheila também tá dirigindo? Não sei. A filha da Sheila, eu vi lá fazendo uns vídeos com ela lá. Onde que vira aqui, mano? Isso. E, ó, tamo trabalhando de forma aí da carregadeira, mano. Vamos trocar agora, mano. Agora vai ser trabalhadores anônimos do Farming Simulator. É? Ah, não. A, C, D, M. Não, A, D, C, M. Aí, ó. Brutalidade bruta, rapaziada. A, T, P, M? Como é que é? Não, A, D, C, M, é nossa entidade nova. Ah, nossa associação. Nossa associação. Dos... Trabalhadores do RISE. Não. Acorda muito cedo. Aí, ó. É isso aí, rapaziadinha. Muito obrigado que assistiram aqui. Tamo junto. Vou tomar a deixar esses canos aqui. Pra ver se pelo menos eu levo uma carguinha lá também. Porque eu quero andar de caminhão. E é nóis. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. É isso aí, gente. Rapaziada. Igual a gente falou. Deu limite lá no BGA. Até a história. Você tá aqui, né? Ou não? Mano, eu tô no fardo. Isso aí, Neno. Ah, então. Eu cheguei atrás de você. Acabou? Uma moeda aí. Enfim, gente. Isso aqui foi mais uma gameplay. Hoje também estão vendendo os... Os... A cidade que sobrou, né? O nosso registório. Solta o likeão. E, mano. Passa na playlist. Eu achei que já passam 100 episódios, tá? Exato. Passa, né? Passa de 100 episódios essa série. Que eu dava passada aí. Que tá bem legal. O passado é dava pra frio aí. Que tá bem legal. Pra nós, galera. Deixa eu achar o fundo aí. Fui. É isso aí, pessoal. Vou olhar pela companhia mais uma vez. Testaram no like. Tamo de um ano. Falou!